Olá amigos, estamos aqui na nossa quarta aula de estatística para falarmos sobre o conceito da estatística de um modo geral e para fixar o conceito, é muito interessante que a gente diga o que a estatística é e o que ela não é Primeiramente, a estatística não é um modo, de modo algum, alguma coisa, ou seja, um método mediante o qual se pode provar tudo aquilo que se integra, tudo aquilo que se deseja, tudo aquilo que se propõe Em verdade, não há nada constante dos métodos estatísticos capaz de evitar que o indivíduo superficial ou até mesmo inés grupo puloso, ou até mesmo inés grupo puloso, extraia de um estudo realizado pela estatística suas próprias conclusões, aquelas conclusões que mais lhe interessam, apesar dos dados do método estarem presentes Em segundo plano, a estatística não é uma coleção de dados estatísticos, tomados de forma simples nem constitui um substituto daquele pensamento realizado abstratamente, aquele pensamento teórico que exige um exame minucioso dos casos Dessa maneira, os métodos empregados pela estatística nunca se opõem entre si, de maneira alguma A análise qualitativa dos casos particulares, portanto, você pode analisar a qualidade na sua quantidade Pois, ambos os métodos são complementares Ademais, não é certo quando se afirma que a estatística apenas é aplicável na presença de um grande número de casos observados Ou que não possa ser utilizada em estudos meramente exploratórios Então, para estabelecer o âmbito do estudo dessa disciplina estatística, vamos adotar um esquema prático de raciocínio Pode-se afirmar, peritoriamente, que a estatística engloba duas funções básicas e em dois pontos bem amplos Seria a estatística dita descritiva, que normalmente se estuda antes E após, se estuda outro campo, a estatística indutiva, que veremos nas próximas aulas Grape, continuemos a avaliar? Abanda seus comentários Abanda seus comentários